Oração poderosa de livramentos Senhor meu Pai, livai-me dos caminhos traiçoeiros Livai-me dos meus inimigos Livai-me dos pensamentos negativos Livai-me da inveja e dos invejosos Livai-me das decepções Livai-me das doenças e desemprego Livai-me das calúnias e dissolução familiares Livai-me dos sentimentos de angústia e da depressão Livai-me de não poder honrar meus compromissos Da falta de dinheiro, da falta de pão e da moradia O Senhor é meu Deus É a minha defesa É o meu pastor e nada me faltará É o Deus da misericórdia Meu escudo Minha fortaleza Amém Meu Jesus Ouve os nossos rogos Pelas lágrimas de Vossa Mãe Santíssima Vede, ó Jesus Que são as lágrimas daquela que mais vos amou na terra E mais vos ama no céu Jesus e Maria, eu vos amo Salvai almas Amém Legenda Adriana Zanotto